Hum, de 0 a 10, que nota você dá os acontecimentos dessa semana na TV? Teve a praça é nossa bombando, Lady Night quase, mas quase bombando, teve fina estampa, eita mundo bom, e teve até um certo feijão mágico. Como assim? Se liga, curte que eu te conto. Fala galera, vamos começar esse giro por dados do Ibope. Segundo o Ibope, o Fala Brasil tá caindo, caindo, caindo. Eu vou dizer pra você, não gostei dessa coisa do Zucatelio, ficou diferente. Vou dar uma nota 2 por Fala Brasil. E você, dá que nota pro telejornal da Record? Já outro telejornal que não anda muito bem das pernas é o primeiro impacto, Dudu Camargo, Marcão do Povo, a Márcia, bom. Segundo o Ibope, uma das piores audiências do SBT, Silvio Santos, deve tá sabendo o que vai fazer. Tá esticando o jornal e a audiência caindo. Outro que não vai bem das pernas é o Lady Night da TV Globo. É um programa bonzinho, quase. Eu coloquei ali 6.9, segundo o Ibope, ele perde para o SBT nesse mesmo horário. O que é que tá acontecendo? Que dica você dá pra Tata Werneck? Foi boa nota? Sim ou não? Hum, se o Fala Brasil vai ruim das pernas, não posso dizer o mesmo com o Luiz Bat. É a melhor audiência da Record já há um bom tempo. Bom, o Cidade Alerta, apesar de não ser o melhor programa jornalístico da TV brasileira, é o único da Record a alcançar 10 pontos no Ibope. Também tem outro aprovado. A Praça é Nossa. O programa com um lar, 40 anos de TV, Carlos Alberto de Nóbrega e sua turma ganha da Globo, muitas vezes empata, tá lá sempre buscando a liderança. Qual a receita da Praça é Nossa? Tantos anos na TV, continua fazendo sucesso. Quem tá fazendo sucesso também é Eta Mundo Bom. O reprise no Vale a Pena Ver de Novo tem dado audiência a Globo de novela das 21 horas. O único pecado, pelo menos pra mim, é que eu tô percebendo que tem algumas cenas que estão faltando. E você, gosta também da novela? Uma nota 10 chegando. Fina Estampa hoje tem a melhor audiência da TV brasileira. Disparado. Não tem pra outro canal, não tem pra nenhuma outra atração na TV brasileira. Então é ficar de frente à TV e curtir Griselda, Crô, Tereza Cristina e muita coisa boa. Já outra nota 10 é pra o cantor gospel evangélico JA. Que muita gente falou essa semana se ele saiu do armário, se ele não saiu do armário. O cara tratou todo mundo com muita educação nas redes sociais. Continua bombando no Instagram quase meio milhão de pessoas. Cantor gospel pode ser gay? Já a nossa nota 0, uma delas, é pra nossa secretária de cultura do governo, Jair Bolsonaro, na entrevista desastrosa na CNN Brasil. Não vale a pena nem comentar. O que é isso, namoradinha do Brasil? Regina Duarte, dessa vez, decepcionou. Mas uma história que faz com que a história da Regina Duarte seja esquecida é a história do feijão milagroso, o feijão milagreiro do bispo, do apóstolo Valdemiro Santiago. Um feijão que cura tudo, que cura muito, que deveria ser mostrado na Globo. Poxa, vergonha, nota 0. E aí, faltou alguém? Que nota você mudaria aí nesse placar? Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, que toda sexta-feira a gente vai dar nota para os assuntos mais comentados da semana aqui no seu bloco social. Beijão, tchau, tchau.